Para facilitar a equalização dos critérios de avaliação da organização de TI, a ISACA patrocinou o desenvolvimento de um conjunto de práticas e métricas que, se utilizadas corretamente pelos auditores, mostrará o nível de maturidade das organizações de TI e os riscos para as empresas. Quer dizer, pela sua própria origem, o COBIT é orientado ao controle, porque ele foi desenvolvido por auditores. Agora, o subproduto interessante dessa iniciativa foi que as organizações de TI passaram a utilizar esse framework para organizar as suas próprias áreas de TI, o que além de garantir uma gestão eficiente, protege as organizações de TI, de comentários de auditoria. Então, o COBIT, se nós quisermos fazer uma definição formal do COBIT, ele é um modelo abrangente aplicado para a auditoria e controle de processos de TI, desde o planejamento da tecnologia até a monitoração e auditoria de todos os processos. Ao todo, existem 34 objetivos de controle de auditoria dentro do framework do COBIT. Bom, e aí o que nós temos? Nós temos cinco pontos de controles importantes no COBIT. O primeiro deles é o alinhamento estratégico, a agregação de valor ao negócio, a gestão de risco dos projetos e da TI, gestão de recursos e a medição de desempenho. Os principais objetivos do COBIT, eles são de melhorar o alinhamento com o negócio, e aí nós vamos ver que essa palavra, ou que essa frase, alinhamento com o negócio de TI, ela vai aparecer constantemente dentro da apresentação e é um dos pontos importantes dentro do framework. Um outro benefício, oferece uma visão compreensível da gestão de TI e de responsabilidades baseadas em processos. É um modelo amplamente aceito pelo mercado, incluindo os reguladores. Ou seja, ele é um conceito que todos aceitam, ele usa uma linguagem comum, acessível a todos os interessados, e atende os requisitos de controle de TI para a governança corporativa. O COBIT foi dividido em quatro dimensões. Planejamento e organização, aquisição e implementação, entrega e suporte, e controle e avaliação. Essas quatro dimensões devem gerenciar a qualidade da informação e a gestão ótima dos recursos de TI, no que tange a processos, tecnologia e pessoas, basicamente. Notem que as quatro dimensões do COBIT são inspiradas nas características básicas de gestão de uma empresa, que é planejar, implantar, operar e controlar. Quer dizer, a partir da versão 4, a dimensão de controle ganhou um atributo a mais, que foi o atributo de avaliar. Isso é importante para garantir a melhoria contínua dos processos do COBIT. E normalmente, utiliza-se aí um modelo chamado PDCA, que é o Plan Doe Checking Act, ou planeja e faça, verifique e age, que foi desenvolvido pelo DEMIC. Agora, a figura que está sendo apresentada aí, nós vamos nos detendo um pouquinho com ela, ela mostra uma visão integrada do modelo COBIT em três dimensões. que são, as dimensões, os requisitos do negócio, recursos de TI e processos de TI. Do ponto de vista do negócio, a informação deve ser eficaz, ou seja, ela deve ser relevante e pertinente. Ela deve ser eficiente, ela deve fornecer as melhores informações possíveis através dos recursos existentes. ter níveis de confidencialidade, evitar que outras pessoas, ou que pessoas não autorizadas, acessem informações da empresa. Ela deve ter integridade, garantir que o dado não possa ser manipulado. E esse é um ponto crítico para as organizações que utilizam o Excel para demonstrações financeiras, onde as planilhas, à medida em que elas passam de pessoa para pessoa, permitem que os dados possam ser alterados, ou permitem que os dados possam ser manipulados. E, uma outra característica dessa parte de requisitos do negócio, é estar disponível dentro da perspectiva do negócio. Está em conformidade, não só com os padrões da empresa, mas com os padrões do regulador. E a informação, os requisitos do negócio, devem ser confiáveis, ou seja, devem ter a certeza que a informação é correta no momento em que ela foi acessada. Do ponto de vista de recursos de TI, os sistemas de aplicação devem atender os requisitos mínimos do negócio. Quer dizer, ter uma informação com qualidade, ter uma infraestrutura compatível com as necessidades do negócio e ter pessoas capacitadas para suportar o negócio. Do ponto de vista de processos de TI, eles devem estar organizados na seguinte hierarquia. Domínio, processos e atividades. Existem quatro domínios, 34 processos e uma centena de atividades que devem ser implementadas. Quer dizer, os processos, sem implementados de uma forma correta, asseguram uma gestão eficiente de TI. Na prática, alguns desses processos, eles são implementados por outros modelos de gestão, como por exemplo, o ITIL ou a ISO 20000. Bom, vamos agora analisar um pouco as quatro dimensões do COPE. A primeira delas é o planejamento e organização. Os processos do COPE são identificados por duas letras da dimensão em inglês e o número do processo. Então, por exemplo, PO, que é o Planning and Organization. 1. Definir o processo estratégico para TI. Bom, nesse caso, o COPE determina que a organização de TI deve ter um processo de planejamento estratégico, que define as atividades que devem existir e as métricas de acompanhamento. Dependendo do número de processos implementados e funcionando, e aí lembrem-se da documentação e da evidência que eles estão funcionando, você consegue definir o nível de maturidade da organização de TI para aquele processo. Então, vamos lá, quais são os dez processos, os macro-processos que nós temos dentro da dimensão de planejamento e organização? Nós temos que definir um plano estratégico de TI, definir a arquitetura da informação, determinar a direção tecnológica para a empresa, definir a organização de TI, os seus processos e seus relacionamentos internos e externos, gerenciar os investimentos de TI, comunicar objetivos e direcionamentos gerenciais, gerenciar os recursos humanos, gerenciar a qualidade, avaliar e gerenciar os riscos de TI e gerenciar os projetos. Já na segunda dimensão, que é a aquisição e implementação, os macro-processos são, você tem que identificar soluções automatizadas para TI, adquirir e manter softwares aplicativos, adquirir e manter a infraestrutura tecnológica, viabilizar a operação e utilização dessa tecnologia ou dessa infraestrutura, adquirir recursos de TI, que podem ser hardware, software, serviços, gerenciar as mudanças, instalar e aprovar soluções de mudanças. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí